Desde o início, quando nós tomamos conhecimento do projeto da Storm, nós percebemos os grandes benefícios que um projeto, um documentário como esse, traria para o setor de energia elétrica, mas também para a sociedade. O que é extremamente importante é que a sociedade compreenda como funciona o nosso setor de energia elétrica. Esse tipo de iniciativa serve não só para nos alertar, não só para nos dar aí, tomar um cuidado maior com o clima, como também dar conhecimento a toda a população em geral de como o clima pode afetar as nossas linhas de transmissão. E é muito gratificante saber que apesar de toda a influência do clima estar aumentando, o número de eventos climáticos está aumentando, a observação, as informações que a gente tem hoje nos permitem estar mais preparados. Seguramente, essa questão do desenvolvimento, da pesquisa e de inovações tecnológicas vão nos ajudar a enfrentar esses grandes desafios que surgem, que são as ameaças do céu.